Amém. 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 Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Amém. 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 Que coisa boa Deixa eu ver quem chegou Bom, gente, o Alex está aqui também Dando boa noite a todos, né? Que coisa boa, gente, olha o tanto de gente que já chegou aqui Que bacana Fátima Morgado, Eliane Lima Tereza Célia A Tânia de Deus aqui hoje, coisa boa Leila, Leila Cissa Irailde, Tereza Célia Sandra Rosa Camargo, Maria Alice Dani, Rosana Ribeiro Sálvia, Suelene Rosane Correia Núbia, Zélia Dona Margarida Malu Magnória Nilza, Carmin Cruz, Sálvia Penha Rodrigues Estava sumida Elenice Elton Reis Quem mais? Malu Soares já disse Leila, Leila também mais uma vez A Elizabeth também chegou A Sheila Gama A Carmin Cruz O Magno da Silva De Goiás Formosa A Dona Arlete Apareceu Meu Deus do céu Hoje vai chover Gerson Sebastião Bem-vindo Valda Gonçalves Flávia Carvalho Cícero Abração Cícero Neiva Zevedo Cíntia Ivone Dantas Marilena Alcione também Alcione Nosso abraço Luciana Império Dona Zezé Bion Muito bem-vinda Está subindo rápido Aqui mesmo Vanilda Quem mais? Bom, vocês vão chegando E eu vou conversando com vocês Que bom que vocês estão aqui Gente Mais uma quinta-feira Para cumprir aqui A nossa missão A nossa tarefa Bem do ladinho de vocês Toda quarta No Liz e Alex E toda quinta No Elizabeth e Lacerda E vocês estão bem? Estão todos bem? De ontem para hoje Como passaram? Como é que estão as esperanças? O coração? Os sonhos? A gente tem falado muito nisso Para não pararmos de sonhar O sonho nos alimenta As esperanças E hoje Nós vamos falar de um tema Que particularmente Quando eu pensei Eu não sou todo mundo Eu pensei uma coisa E quando Eu fui escrever Alguma anotação Apareceu outra E eu fiquei até assim Um pouco preocupada Porque não era O que eu havia pensado Então nós tivemos Uma ajuda da espiritualidade Aqui Intuições Direcionamentos E eu falei E eu falei que hoje Era um dia bom Para o Alex Falar sobre esse tema Sabe? Do jeito que Foi pedida a abordagem Mas A gente vai Realizando aqui E vamos observando Como é que isso Vai acontecer Durante o tempo Que estivermos juntos Mais uma vez Eu agradeço A companhia de vocês E convido A vocês Para entrarem No canal Olhar O título Vídeos E conhecer Tem umas 300 Canções Esse ao vivo É o de palestras De conversa De lives E Quando vocês entram No canal Clique em cima Dessa bolinha Que tem a minha foto E vocês vão ver Os títulos Vídeos Shorts Playlist Ao vivo E tal E vocês entram Em cada Setorzinho E tem aí Um tanto de coisa legal Para vocês Curtirem E passarem Para frente Pois é E aí Eu não sou Todo mundo E você? Você é Todo mundo? Olha só Por sugestão Da espiritualidade Nós vamos começar Hoje Eu vou ter que ler Gente Porque é muito grande Para decorar Vou até pedir O Alex Põe um fundo musical Ali para mim Olha gente Já está Pelo Espírito Irmão X Humberto de Campos Do livro Cartas e Crônicas Psicografia De Chico Xavier Prestem bastante Atenção Porque durante O tempo todo Eu vou Fazer alguma referência Sobre isso aqui Mas não é muito grande Não Mas é muito grande No entendimento Não é grande Para ler Mas é importantíssimo Para tudo que a gente Vai conversar hoje Então para um pouquinho E preste atenção O título é A petição de Jesus Um pedido de Jesus Vamos lá E Jesus E Jesus Retido Por deveres Constrangedores Junto da multidão Em Cafarnaum Falou a Simão Num gesto De bênção Vai Pedro Peço-te Vai A casa De Jeremias O curtidor Para ajudar Sara Sara A filha dele Prostrada No leito Tem a cabeça Conturbada E o corpo Abatido Vai Sem delonga Ora Ao lado dela E o pai A quem rogamos Apoio Socorrerá A doente Por tuas mãos Na manhã Ensolarada Pôs-se o discípulo Em marcha Entusiasmado E sorridente Com a perspectiva Do serviço De servir À tarde Quando o sol Cedia as últimas Posições À sombra noturna Vinha de retorno Enunciando Inquietação E pesar No rosto áspero Ah Senhor Disse ao mestre Que lhe escutava Os apontamentos Todo esforço Baldado Tudo em vão Como assim? E o apóstolo Explicou Amargamente Qual se fora Um odre de fel A derramar-se A casa de Jeremias É um antro De perdição Antes fosse Um pasto selvagem O abastado Curtidor Ele curtia Couro É um homem Que juntou dinheiro Afim de corromper-se De entrada Dei com ele Bebericando vinho Num paiol A cuja porta Bati Na esperança De obter informações Para demandar O recinto doméstico Não parecia Um patriarca E sim Um gozador Desavergonhado Sentava-se Na palha De trigo E de momento A momento Colava os lábios Ao gargalo De pesada Botelha Desferindo Gargalhadas Ao pé De serva A pessoa bonita E jovem Acolheu Acolheu Pancar Dificuldade A serviço Família De abertura Se tornou inconveniente Não fui acaso E o companheiro O olhar Profundamente Lúcido E exclamou E exclamou Com serenidade Pedro Conheço Jeremias A esposa E os filhos Há muito tempo Quando te incumbi De ir ao encontro Deles Apenas Te pedi Para auxiliar E então Quando esse texto Me foi apresentado Hoje Eu li algumas vezes Eu li algumas vezes E pensei Por que esse texto E a minha Percepção É que Aqui é o mundo Aqui é todo mundo Que está aqui Todos nós Representados aqui Na família De Jeremias Tudo que acontece Com os homens Com os homens Da terra Com os encarnados Aqui tem um pouquinho Nesse texto E quem foi Simão Pedro Por que Ele foi Por escolhido Ele era um dos discípulos Mais íntimos De Jesus O que mais O que mais O que mais observava Atentamente Cada respiração Cada palavra Cada gesto De Jesus Era dedicado Extremamente dedicado Extremamente zeloso Mesmo trazendo Mesmo trazendo Aquela rudeza Aquela intempestividade Dele Ele não deixava Que nada Ocorresse Com aquele mestre Que ele tanto amava Se dependesse dele Ele estava Sempre cercando Jesus De extremo Cuidado Mas ele tinha Uma personalidade Bem envolvente Ele manifestava Suas opiniões Ele não só ouvia Ele questionava Ele queria saber Das coisas Detalhadamente Ele era também Um homem forte Um homem corajoso Pronto para defender Jesus de qualquer coisa Inclusive certa vez Ele usou a espada E ele confiava No mestre Certa vez Inclusive o mestre Disse para ele Andar sobre as águas Como Jesus andava E ele Acreditou E foi Começou a andar Sobre as águas Até chegar ao barco Onde eles iam pescar Mas no meio do caminho Ele titubeou E começou a afundar Jesus veio Pegou a mão E disse Venha Pedro Vamos acabar de chegar Então Pedro Tinha uma relação Com Jesus Muito boa Então eu pergunto O que foi O que foi Que Jesus Pediu a Pedro Nesta petição O que foi Que Jesus Pediu a Pedro Ele disse assim Vá A casa De Jeremias E ore E ore ao lado Dela Da filha dele Auxilie Pedro volta E diz A casa de Jeremias É um antro De perdição E Jesus E Jesus Diz Mas Pedro Eu conheço A esposa Os filhos Há muito tempo Quando te incumbi De ir ao encontro Deles Apenas te pedi Para auxiliar Eu penso Né Que Pedro Como ele Era um dialogador Um tempestivo Talvez ele dissesse assim Mas Senhor Qualquer um Que ali Adentrasse Agiria Como eu agir Sairia correndo Ou até pior Talvez até falasse Palavras impróprias E Jesus Talvez dissesse assim Pedro Tu não és Qualquer um Vamos pensar Trazer isso Para nossa vida E você Se fosse convocado Por Jesus Você agiria Como Talvez Pedro Dissesse Como todo mundo Enquanto a gente Pensa um pouquinho Nesse texto Vou cantar Deixe-me ver vocês Primeiro Se chegou alguém Donizete Elton Reis Meta Almeida Marcelo Souza Ceará Abração Andréia Lênis Valdenice Vamos lá Vamos lá Aqui está bom Abaixar Estamos passando O som aqui Se fosse eu Lá perto de Jesus Nessa hora Voltando da casa De Jeremias Eu cantaria Essa música Eu cantaria essa música Do Jesus Estou aqui E sei que tu me amas Senhor Venho pedir A paz que eu sonhei A paz que eu sonhei Pensei viver sem ti Me enganei Senhor Mas sei que eu serei Eu te encontrei E agora eu saberei Caminhar Não temerei Se a noite eu me cansar Esperarei o sol do amanhã brilhar Contigo eu estarei Quero um dia chegar Eu te encontrei E agora eu saberei Caminhar Não temerei Não temerei Não temerei Não mais temerei Se a noite eu me cansar Não vou me cansar Esperarei o sol do amanhã brilhar Lá e brilhar Contigo eu estarei Quero um dia chegar Estou aqui Senhor E sei que tu me amas Tu me deste Senhor Uma tarefa Onde eu me desesperei Vendo aquela casa Vendo as pessoas Vendo todo mundo Cada um agindo de uma forma E eu pensei Que eu não pudesse Falar de ti Para os meus irmãos E que eu estou Estou me fazendo de Pedro Aqui Vocês se imaginaram Nesta situação E eu Quem sou eu Quem é você De quais missões Eu estou incumbido Por que a missão Foi dada a Simão São questões Que eu gostaria Que vocês pensassem Por que que não foi dada A Pedro A João A Tiago Etc Poderia ter sido Dada a qualquer um Dos apóstolos Não poderia Jesus estava Atendendo A multidão Naquele dia Em Cafarnaum A filha de Jeremias Precisava De um auxílio De uma prece Jesus Jesus olhou A todos E disse Simão Preciso Do teu auxílio Por que Simão Pedro Teria sido Escolhido E como Pedro Agiu E reagiu Na minha opinião Ele reagiu Como todo mundo Reagiria Qualquer um Reagiria Qualquer um De nós Mas na verdade Ele reagiu Com a peculiaridade Do espírito Dele Com o que Ele trazia Com o que Ele pensava Com o que Ele acreditava Com os princípios Dele Mas Pedro Não era Todo mundo Se ele foi Escolhido Ele tinha Algo A oferecer Exatamente Para aquela Situação Ele tinha Em si A capacidade Para realizar Aquela tarefa Tanto Que quem Viu Isso Nada mais Nada menos Que Jesus Entretanto Pode ser Que ele Tenha Se distraído E perdeu Naquele momento A oportunidade Do serviço Eu fiquei Pensando Eu não sou Todo mundo Eu sou Especial Eu sou Único Eu sou Ímpar Por que Pelas condições Que eu apresento Pela bagagem Que eu trago Pela confiança É Que depositam Em mim Pelas minhas Inspirações Pelas responsabilidades Que me Endereçam Eu sou Único Eu sou Especial Eu tenho Eu tenho Algumas Apetidões Que são Particulares Minhas Do meu Espírito Mas Jesus Eu não Sou Pedro Pensa Se Jesus Me escolhesse Elisabeth Se Jesus Me escolhesse Eu diria Assim Jesus Eu não Sou Pedro Quem sabe Ele dissesse Assim Para mim Elisabeth A ti Concedo A honra De servir Para que possas Ensinar Aos homens Os deveres Para consigo mesmo E para com os outros E para que possas Aprender também A arte Da cooperação Assim como A habilidade De refletir Os dois lados De cada experiência Ei de levar-te Onde houver Discórdia Pois és Única E especial No que podes Oferecer Me gostaria Que oferecesses A paz E aí gente Como é que fica Essa história E se Jesus Te chamasse O que você acha Que ele ia dizer A você O que ele ia te oferecer Deixa eu me ver Vou escolher um nome Aqui Leila 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 Vou escolher o nome Da Leila A ti Leila Dou a missão De examinar Tudo que os homens Fizeram A minha criação Observa Observa os homens Leila E lembra-os Com amor Que os erros Repetidos Causam dores A toda a humanidade Trazes em ti A pureza Por isso Estás apta A escutar Os homens A observar Os homens Como também A executar Esta missão Mas senhor Eu não sou Pedro A ti Elton Reis Peço que faças Os homens Rirem Que deixem De cultivar Amarguras Levarás a esperança Mesmo frente As violências E inquietudes Darei a ti O dom Da graça Para que na escuridão Possas Espargir A luz Aperfeiçoa Este dom É Teu Eu Não sou Todo mundo Existe algo Que só eu Posso fazer Que só eu Preciso fazer Que só eu Devo Fazer Então Quando Jesus Convoca Simão Pedro Ele não Convoca Todo mundo Pedro Não é Todo mundo Pedro Tinha algo A oferecer Exatamente Para aquela Moça E para aquela Família Quando Nós somos Convocados A qualquer Missão Na nossa Encarnação Nós não Somos Todo mundo Nós somos Especiais E a missão É nossa É particular Ah mas Todo mundo Eu não sou Todo mundo Vamos pensar Um pouquinho Cantando Como diz o Alex A gente estava com um probleminha no som do violão Parece que está chegando bem aí agora Quero que saibas Que há um tesouro em ti Que vale a pena explorar És joia rara Diamante de Deus Acredita Não percas tua fé Amar Segue Levando Tua luz Abençoa A dor Se vier Não te esqueça Da força Que tens Silencia Silencia E a entrega Aos céus Não Menosprezes Tua força Haverá Um caminho Uma estrada Para o amor Para o amor Se a vontade E coragem Batalhas E medos Tu hás De vencer Anjos Anjos Estão Estão A te rodear Examinam O teu coração É melhor É melhor Corrigir O que pensas E amanhã Colherá Só o amor Sempre Haverá Um caminho Uma estrada Um lugar Um alguém Vai feliz Quando a dor Te buscar Não te entregues Confiar Também Vai passar Anjos Estão A te rodear Examinam O teu coração É melhor É melhor Corrigir O que pensas E amanhã Colherá Só o amor Sempre Haverá Um caminho Uma estrada Um lugar Um alguém Vai feliz Quando a dor Te buscar Não te entregues Confia Também Vai passar Confia Também Vai passar Um tesouro em ti Nós não somos todo mundo Eu não sou todo mundo Em cada um de nós Há um tesouro especial Que vale a pena explorar Somos joias Somos joias raras Diamante de Deus A gente precisa acreditar nisso Sem perder a fé Precisamos Precisamos amar Levando a nossa cruz Abençoando a dor Se a dor chegar Não nos esquecendo Não nos esquecendo Da força que nós temos E silenciando na hora Das dúvidas Entregando A Deus A Deus Ao Pai A nossa caminhada Que jamais Menosprezemos As nossas forças Pois sempre Haverá um caminho Uma estrada Para caminhada Para caminhada No amor E no progresso Se há em nós A vontade E a coragem Todas as batalhas E os medos Nós conseguiremos vencer Pois anjos Estão a nos rodear Nossos guias Aqueles que nos amam Que se preocupam conosco Então Que possamos examinar O nosso coração E corrigir Os nossos pensamentos Para que possamos Amanhã Colher Só O amor Sempre Haverá um caminho Uma estrada Um lugar Um alguém Vai Vai feliz Vai sem medo E quando a dor Te buscar Não te entregues Confia Também vai passar Eu Não sou Todo mundo Eu sou Especial E o Pai Me conhece E Jesus Me conhece Por nome Quando Ele diz Elisabete Ele sabe Com quem Ele está falando Quando ele diz Simão Pedro Vai Ele sabe Com quem Ele está falando Por que Ele está falando Simão Pedro Não é Todo mundo Simão Pedro É o escolhido Para Fazer O que Precisava ser Feito A Aninha É escolhida Para fazer O que ela tem que fazer O Alex A Dona Benedita A Dona Neta Almeida A Dona Neta Almeida Não Ninguém É todo mundo Cada um Tem a sua Particularidade Eu tenho que conversar com vocês Nunca estamos sozinhos Deus envia anjos Deus envia anjos Dos dois planos da vida Para nos socorrer Disse a Leila 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 Falei na Dona Benedita Ela acabou de chegar Eu não sou todo mundo Eu sou especial Disse a Sandra Lucas Elton Reis Corrigir os nossos pensamentos E sentimentos Irá eu de que eu saiba escolher O caminho certo O primeiro passo A vontade Tânia de Deus Dona Irene Guerra Muito obrigada Eu não sou todo mundo Maria Santíssima Passa a frente Com teus servos Abnegados Disse Elton Reis Rafael Boa noite Seja bem-vindo Rafael Então Cada um de nós Tem a sua particularidade A sua peculiaridade E precisa fazer O que tem que ser feito E então Onde eu me situo nesta história? Como é que anda a minha evolução aqui na Terra? O que que eu tenho buscado mais? Esse ser espiritual que Jesus confiou Não é como confiou no Pedro Porque ele pediu algo espiritual Ele não pediu assim Pedro Leve uma cesta de pão O Pedro O Pedro Vá ajudá-los a consertar algo Uma cadeira Uma janela Ele disse Pedro Ora Com ela Pedro Auxilia Espiritualmente Se hoje fosse te dado Me dado Uma tarefa Tipo essa Elizabeth Vai Ali E socorre Ajuda Aí eu pergunto Como que é o Senhor? Com dinheiro? Com alimento? Auxilia Com essa joia rara que você é Com isso que você já adquiriu Vai Auxilia Então Como eu me situo? Eu sou um ser espiritual ou material? A quem eu mais sirvo? Ao espírito ou à matéria? Eu estaria pronto para realizar esse serviço do Pedro Que foi pedido a ele Para entrar naquele antro Foi assim que ele chamou E ele disse Não Senhor Jesus Não dá para falar Em nome de Deus Um lugar daquele não Mas ele poderia ter falado sim Ele foi escolhido para isso Ele tinha o que oferecer Como é que eu ando nessa história? Eu sou Maria vai com as outras? João vai com os outros? Ou eu consigo me identificar Nesse contexto De encarnações e encarnações Onde eu experimento As minhas potencialidades Como é que eu reajo diante Das petições Durante a minha encarnação Porque Jesus Jesus Não vem em pessoa Fisicamente Como naquela época Lá em Carfarnaum Quando ele estava diante de Pedro Fisicamente falando Mas ele vem A mim Aqui Por outros meios Ele vem através daquele mendigo Que está na rua Às vezes vem através de um filho De uma sogra De uma mãe De uma avó De um esposo Então nós somos convocados O tempo todo Nós somos convidados A expressar As nossas construções As coisas boas Que nós temos E nós nos colocamos Como todo mundo Se fosse todo mundo A ninguém faz mesmo Isso não vai Isso é todo mundo Não Nós somos especiais Eu reconheço Eu assumo Minha evolução Minhas tendências Eu tomo consciência Do que eu preciso fazer Eu tomo consciência Das minhas capacidades Pedro Eu pedi Que fosses À casa De Jeremias Orar Com a filha dele E eu? O que eu tenho De conquistas A oferecer? O que me pedem? O que estou fazendo Disso tudo? O que eu estou fazendo Com isso? Mas ninguém se importa Ninguém faz mesmo Ninguém está nem aí Eu não sou todo mundo Jesus O que queres que eu faça? Jesus O que queres que eu faça? Quem foi que dirigiu Essa pergunta a Jesus? Eu vou até esperar Os 30 segundos aí Para ver se vocês Se lembram Escrevam aí Quem fez essa pergunta A Jesus? Jesus O que queres que eu faça? Vamos ver se vocês se lembram Quem fez essa pergunta a Jesus? Jesus Jesus O que queres que eu faça? Jesus conta com cada um de nós Em particular Pronto Penha Rodrigues Paulo Exatamente Isso Foi Paulo Jesus O que queres que eu faça? Quando ele perguntou Ainda era Saulo Quando estava Às portas De Damasco E ali ele encontra Jesus Aquela luz Que o cegou E dali em diante Aquele homem velho Deixaria de existir Pois Saulo desperta E retoma sua grande missão Sua especificidade Seu carisma Sua identidade espiritual Antes Perseguia os cristãos Por não compreendê-los Era extravagante Intransigente Poderoso Persuasivo Rico Mas caiu por terra Rendendo-se incondicionalmente Ao Cristo Para quê? Por que ele fez isso? Porque ele sabia Que ele poderia Levá-lo A todos Levar o amor Levar o exemplo De Jesus Por que? A gente só dá o que a gente tem Paulo Ainda não havia despertado Para quem ele era Porque ele estava No meio do Mundo E Paulo Não era Saulo Não era todo mundo Jesus Jesus veio dizer a ele Ó Você é especial Você é muito importante Você está distraído No mundo Você não é todo mundo Você é especial Mas o que queres que eu faça? Pensa Pensa nessa questão Maravilhosa Maravilhosa, né? O que aconteceu com Saulo Na transformação Para Paulo Paulo Despiu-se do homem Velha Imediatamente Ele não era todo mundo Ele assumiu o seu talento Sua missão Pois o mundo Fez com que ele se distraísse Por um bom tempo E nós Distraídos Nos afastamos De nós mesmos E essa distração Acaba Apagando As nossas mais Belas construções As nossas Mais Belas Aquisições De séculos E séculos De peleja A distração Do mundo Nos adormece As potencialidades Nos distanciam Da nossa verdadeira essência Nós não somos todo mundo Nós somos únicos No meio De todo mundo E foi isso que Paulo Despertou Foi pra isso Pra ver que ele não era todo mundo Porque todo mundo Daquela Da turma dele Era rico Era poderoso Era assim Ele não era todo mundo Ele era especial Pro Cristo Vou cantar enquanto A gente pensa um pouquinho Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui A Irailde disse que estava ouvindo o livro Paulo Estevam Que já leu há 20 anos mais ou menos Estou amando E isso ele se converteu a Jesus a partir daquele momento Verdade Saulo, Paulo Vamos lá Vamos lá Ouça essa canção Alívio Do álbum Alívio Eu sinto e percebo Eu sinto e percebo Os teus movimentos A vida corrida Levanta Tristezas e dores Tristezas e dores A fuga dos medos A luta constante Os teus sacrifícios Pra sobreviver Levanta Levanta Anda Confia Creia em ti Amar Suporta Meus anjos Meus anjos Velam por ti A fé que te anima Nas cenas da vida É o que te levanta No meio do caos Tua cruz é teu trunfo De glórias vencidas Carrega teu fardo E clama por mim Acalma A tua alma Te protejo Sei tudo de ti Dorme Descansa Sou teu Deus Sou teu Deus E olho por ti Respira Confia em mim Sonha Seus sonhos de amor Seus sonhos de amor Vinde a mim Se estiverem Sobrecarregados Eu te aliviarei Não te perturbes Nada tem mais Nada tem mais Dá-me o teu coração Eu te descansarei Eu te descansarei Eu te descansarei Das coisas do mundo Que tu absorves De tudo que existe E ainda nem sonhas A morte ou a vida A dor e as lembranças Os vales, os montes O céu e as distâncias Nada Que exista Poderá Nos separar Meu amor Por ti É maior Meu amor Por ti É maior Él Ánimo Fé E amor Ó Ó O Cristo Venceu Tu também vencerás O Cristo venceu o mundo Tu também vencerás Tu também vencerás Eu acho que essa canção fala tudo Cantando aqui, meditando sobre ela Levanta, anda, confia, creia em ti Ama, suporta Vinde a mim se estiveres sobrecarregado Porque eu te aliviarei Não te perturbes, nada temas Dá-me o teu coração Eu te descansarei Das coisas do mundo que tu absorves De tudo que existe e ainda nem sonhas Nada que exista poderá Para nos separar Ânimo, fé e amor Gostaram dessa canção? Alívio É do álbum Alívio Tá lá no Spotify Passa por lá Dá uma olhadinha Então a Deise está dizendo Que se vê com esperança Andréia Lemes Um grande abraço Meu amor por ti é maior Senhor Jesus Arlete escreveu Meu amor por ti é maior Iraíldo Às vezes fico assim A me perguntar Qual é a minha missão? Será que estou fazendo aquilo Que realmente Deus quer que eu faça? Nada que exista Poderá nos separar Então essa pergunta Qual é a minha missão? Quantas vezes nós perguntamos isso E quantas vezes nós queremos Essas respostas Qual é a minha missão? Gente, nós só podemos Descobrir ou desconfiar Qual seja a nossa missão Se nós começarmos a olhar para nós Eu não sou todo mundo Ah, mas todo mundo Trabalha de 8 às 18 Eu não sou todo mundo Todo mundo está usando Aquela blusa que tem não sei o que Eu não sou todo mundo Todo mundo está comprando Aquele telefone Eu não sou todo mundo Gente, qual é a minha missão? A minha missão não é de todo mundo A minha missão é particular Porque ela é a soma De todas as minhas vidas De todas as minhas aquisições Mas como é que eu vou saber Mas como é que eu vou saber Qual é a minha missão? Primeira coisa Você sabe quem você é? Você sabe o que seu espírito é? Você sabe como é você? Qual é a construção que você fez Durante vidas e vidas? Mas que pergunta é essa, Elisabete? Eu estou te perguntando E me perguntando Se você se conhece Se eu me conheço Você se conhece? Se você chegar agora À frente do espelho E olhar bem dentro Dos seus olhos Talvez tenha muito tempo Que você não faça isso Você olhando pra dentro Dos seus olhos Você se reconhece? Se você baixar um pouquinho Os olhos e descendo Olha aqui Seu nariz Seu queixo Seu peito Seu peito Sua roupa Mas a roupa não sou eu Ah, mas Que bom que você descobriu Que a roupa não é você Que o olho não é você Que o nariz não é você Que a mão não é você Que o cabelo não é você Mas como assim? Não sou eu? Não, é só um corpo Material que vai ficar Depositado aqui Quando acabar a missão dele Você não é o seu corpo Você não é o que você veste Você não é o que você abriga Você não é a casa Você não é o carro Você não é o sapato Você não é o anel Você não é a joia Você não é o terno fino Você não é o vestido de baile Não, gente Por isso é difícil olhar no espelho E se enxergar Porque eu enxergo uma matéria E olho para aquela matéria E falo Hum, peraí Nossa, meu Deus Essa ruga aqui na testa Esse pé de galinha aqui Gente, nossa Esse cabelo Eu não sou o que o espelho me mostra O espelho é uma ilusão Eu sou aquilo E quando eu fecho os meus olhos E no silêncio da minha meditação Eu converso comigo Oi, Elisabeth Despida de mim mesmo De qualquer acessório Eu sinto o meu espírito vibrar Eu percebo a minha energia Eu me reconheço Quando eu sinto A minha energia O que que eu agrego O que que eu desagrego Mas eu não faço Esse exercício, Elisabeth Eu acho que eu nunca fiz Nessa vida Um exercício desse Porque eu fico me olhando No espelho E penso assim Nossa Todo mundo vai pensar O que de mim? Eu preciso estar bem, né? Esses dias Aconteceu um fato Estou me lembrando aqui Dele por acaso Nós fomos viajar E a Lila foi conosco E eu disse a ela assim Leva o seu sapatinho De entrar na água Pra não machucar o pé Você vai entrar em lugar Que você não conhece Aqueles sapatos Que podem entrar na água Tipo uma congazinho Um tênizinho Ela tem o sapato Eu tenho Também o meu E eu sei que quando Nós chegamos Do outro lado Da viagem Realmente Nós fomos num lugar Que tinha muitas pedras E ela Poderia machucar o pé E eu disse assim Cadê o seu sapatinho? Não, mamãe Eu não trouxe não Mas por que você não trouxe? Mas eu sou muito jovem Pra usar Esse tipo de sapato Isso aí é coisa De pessoas mais velhas E eu estava com o meu E eu falei assim Ah, então está bem Não falei mais nada com ela No segundo dia Ela disse assim Mãe, você me empresta O seu sapato? Seu sapato Eu falei Mas como assim? Eu falei Não, mas é porque Realmente eu estou machucando O meu pé Eu falei Mas por que você não trouxe o seu? Ah, não ia ficar bem Eu usando esse sapato Mas eu vou precisar usar Então, gente Eu não sou todo mundo Eu não sou o que o mundo acha de mim Eu vou preferir machucar os meus pés Porque na minha idade Não uso esse sapato Eu não vou A rapadaria Com uma sacolinha de plástico Porque eles vão ficar olhando pra mim Eu tenho que ir de bolsa Gente, pelo amor de Deus Isso não sou eu Isso é todo mundo E eu não sou todo mundo Quem sou eu? Quais as missões? Meu espírito recebeu Por que eu estou falando, 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 falando isso? Pra chegar na questão 459 Do livro dos espíritos Onde Kardec perguntou aos espíritos Influem os espíritos em nossos pensamentos E em nossos atos? E a resposta Influem a tal ponto Que de ordinário São eles Que vos dirigem Então Eu não sou todo mundo Eu não sou a mente Dos que me influenciam Agora deu um nó O que você quer dizer com isso, Elisabeth? Que se eu não prestar atenção Em mim Na minha missão No meu espírito Nas minhas aquisições Eu sou todo mundo Todo dia E toda hora Porque eu empresto A minha vida A minha vida Para aqueles Que não querem Tomar posse da vida deles E sim Da vida dos outros Eu preciso Eu preciso me reconhecer Eu preciso Me apresentar A mim mesma E deixar de emprestar A minha vida Aqueles que não se reconhecem Pois eu posso Eu posso correr o risco De passar pela vida Como todo mundo E deixar de fazer O que eu vim fazer Pessoalmente Essas mentes Invasoras Vamos colocar entre aspas Porque nós é que damos permissão São testes Dos mais Arrojados Para exercitar Nossa constância Na prática do bem E do progresso espiritual Eu sou livre Para estar no mundo Ou para subir com Deus Eu sou livre Eu sou senhor E senhora Dos meus atos Na minha consciência Encontra-se A bússola O bom O mal O ruim O certo O errado O correto A luz A sombra Quem me governa A quem eu obedeço O que é bom O que não serve Eu não sou todo mundo Mas o que sou Influencia O mundo Todo Isso foi o espírito Que me disse Hoje à tarde Eu não sou todo mundo Mas o que sou Influencia O mundo todo Meu Deus Então como é que está Nossa relação Com o nosso espírito Com a nossa intimidade espiritual Nós estamos há quantas vidas E emprestando a nossa vida Como marionetes E somos manipulados O tempo todo E de repente Você para um pouquinho Não na frente do espelho Porque você não se enxerga Na frente do espelho Você enxerga Um corpo Abençoado Que te serve De experiência Por um tempo Mas você precisa Eu preciso Quando eu falo você Eu falo eu Nós precisamos Gente Identificar O nosso espírito E parar De culpar Todo mundo Pelos nossos Em sucesso Gente É tão claro É tão claro Que a gente Permite Essa posse Da nossa vida Por outras mentes Muitas vezes A gente até para E fala assim Nossa Estou arrependida Daquilo que eu fiz Daquilo que eu falei Nem parece Que sou eu E as vezes A gente se acostuma Tanto Tanto A dar lugar A essas mentes Que a gente não sabe mais Que nós somos Nós não sabemos Conviver conosco Nós perdemos A nossa identidade E para recuperá-la Talvez Não seja Tão fácil Assim O que vocês acham Dessa conversa Está servindo Para vocês Eu quero pedir Licença Para vocês Para ler aqui Nessas pesquisas Que eu estava Fazendo hoje Eu caí Num texto Num artigo Escrito Pelo Grupo Espiritismo Com Kardec Da Paraíba Espíritos em evolução É um texto De Edson Figueiredo De Abril Vai acompanhando Aqui comigo Eu peguei Só um trecho Que eu achei Aqui importante Que eu acho Que Vai ajustar Bem aqui Para nós Olha só Só uma parte Que eu peguei Que ele fez Toda a história Da evolução Do Espírito E ele continua Dizendo assim Cada ser humano É portanto Um Espírito Em evolução Que representa Na atualidade A somatória Das suas existências Pregressas Mais o aprendizado Ao ferido Nessa existência Ou tudo De antes Mais ou agora Particularizando Convocações Tendências Interesses Grau de raciocínio E discernimento Que nos tornam Diferentes Uns dos outros Nós podemos Até ter Um gosto Parecido Ter uma Fisionomia Parecida Os irmãos Com sanguíneos Às vezes Tem as fisionomias Parecidas Podemos Ir a uma festa E estar com Vestido A pessoa Chegar com Outro Igual Não podemos Mas Os nossos Interesses Graus De raciocínio Discernimento Nos tornam Diferentes Uns dos outros A nossa evolução A nossa estrada Outra questão Interessante A ser considerada É o nível De influência Que a matéria Pode exercer Sobre o Espírito Reencarnado Olha só A matéria Influenciando O Espírito Reencarnado Aliado A somatória De suas experiências Reencarnatórias Isso Participa Participa Da natureza Dos animais Cujos instintos Lhes são comuns E pela alma Participa Da natureza Dos espíritos Na primeira Não há raciocínio E o ato É invariavelmente Impensado Na outra Há o uso Da razão E a capacidade De escolha Desta ou outra Ação Isto nos faz Pensar Que pelos atos Corrisqueiros Do dia a dia Das pessoas Podemos observar O quanto materializadas Ou espiritualizadas Elas estão E também Que quanto mais a ação Instintiva O ser tiver Maior A sua atitude Será individualista Sem pensar no todo Pois como espíritos Libertos Da matéria Nós temos Uma consciência Cósmica Mas como Ser encarnados Temos a necessidade Dos instintos De preservação E procriação Que fazem Com que a maioria Das pessoas Ajam em benefício Próprio Sem controle exato De suas ações E decisões É por isso Que observamos No mundo Pessoas agindo Irracionalmente Muitas das vezes Prejudicando a si mesmas E aqueles que Gravitam em sua volta Finalizando Existe ainda Outro capítulo Interessante Do livro Dos espíritos Capítulo 7 Intitulado Da lei de sociedade Onde é esclarecido Que nenhum ser humano Possui faculdades Completas Somente mediante A união familiar E a convivência social É que essas faculdades Se completam Umas às outras Para lhe assegurarem O bem-estar E o progresso Por isso é que Precisando Uns dos outros Os humanos Foram feitos Para viver em sociedade E não isolados Em resumo A individualidade É um atributo Básico do espírito Que lhe permite Conhecer-se E entender-se Como ser único Dando-lhe ainda A consciência De que faz parte De algo cósmico Que está além De si Porém Estagiando ainda Em níveis primários De aprendizado O espírito Vez por outra Imerge no corpo Material Que lhe Tonda a consciência Espiritual E o faz Agir basicamente Por instinto Pensando mais em si Sem muita preocupação Com os demais No entanto A medida que o ser humano Vai se espiritualizando Retoma a consciência Cósmica Que o faz agir De forma racional Visando naturalmente O seu benefício Mas considerando Que efeito Suas ações Provocarão no próximo É assim que a evolução Espiritual se desenvolve Transformando Automatismo Instintivo Através das ações Pensadas Objetivando o bem comum Eu não sou Todo mundo Mas tudo o que eu sou Reflete No mundo Todo E assim Nós vamos evoluindo Juntos Aprendendo Uns com os outros Convivendo Uns com os outros Mas Jesus Eu não sou Pedro Não é mesmo Você é a Maria Joana Tânia Elisabeth O Raimundo O José No mundo Vivendo Quantos nós somos Aqui agora Nós estamos aqui Em Quase 300 pessoas Nós estamos aqui No mesmo objetivo Estamos aqui Ouvindo Falando É o Magno Diz assim Tenho que melhorar E muito Não é só você não Eu também Sei do que posso Mas vivo Nas veredas Do mundo Eliane Telles Diz Deixa eu ver mais aqui O Magno Diz que é a primeira vez Que participa E hoje aprendeu muito Não sou todo mundo Mas o que eu sou Pode influenciar a muitos Diante disso Acredito Melhorar Muito Sim Com certeza Por isso eu disse a vocês Que quando eu comecei A Estudar Hoje Para falar alguma coisa Aqui Eu fiquei preocupada Eu fiquei preocupada Que eu não pensei Que chegaria a esse ponto Senhor O que queres Que eu faça Eu não sou todo mundo Mas eu influencio o mundo Qual é a minha missão Eu preciso me descobrir Eu preciso Segurar a minha mente Para o meu espírito Trabalhar Eu não posso ficar Dando vazão De repente Eu me perco Está tudo desequilibrado Eu fico Totalmente Fora do chão Eu fico Magoada Sentida Eu fico Atrapalhada Desequilibrada Por quê? Porque são muitas Mentes Construindo Castelos E sonhos Que não são meus Eu sou uma individualidade Nosso progresso Se faz individual E coletivamente Pois eu Reflito No mundo Mas eu preciso Me encontrar E saber Qual é a minha missão E o que é missão? É o que você oferece Sem doer O que você oferece Feliz O que você oferece Sorrindo Simão Pedro Sabia orar Era generoso Era sincero Era rude Mas era sincero Ah eu não posso É Ir ao centro Porque eu sou feia Esquece isso Isso é um corpo temporário Tem pessoas Belíssimas Corpos Belíssimos Torneados Que nem conhecem A caridade A fraternidade O amor Não empresta Um ouvido Para o outro E tem pessoas Acamadas Aleijadas Cegas Surdas Mudas Que exalam Um amor Indescritível Nós trocamos A ordem Das coisas Olha-se o corpo Olha-se a forma Olha-se a matéria E distraídos Nós nos esquecemos Do espírito E assim não conseguimos Responder Né Aquela pergunta Qual é a minha missão? Então vamos olhar Um pouquinho para nós Tem uma música aqui Que eu gosto muito Que chama-se Lado a lado Com o amor Gosto muito dela Olha só Quanta beleza A rodear Teus passos Quanta ternura Na brisa Que te acalma No coração Quanto amor Nos braços Que te guardam Quanto calor E tu o que fazes És grande És capaz És filho de Deus Onde estiver O teu tesouro Ali estará teu coração Amar 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 Então Serve E confia Nada É em vão Na prece Vigia As estrelas Testemunham Quanto a jornada Quanto a jornada O sol Te ilumina A caminhada Todo o universo Conspira a teu favor Quando caminhas Lado a lado Com amor Jesus Todo o universo Conspira a teu favor Quando caminhas Lado a lado Com amor Jesus cura As feridas Vá Anima-te Conquistarás Jesus Cura as feridas Vá Anima-te Triunfarás 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 Fico pensando Quando a gente tiver coragem De se assumir De se enxergar Que espírito bacana Que coisa boa Que missões maravilhosas Nós temos Que seja Ser mãe Ser pai Ser um bom amigo Missão de Ser um bom ouvinte Uma pessoa solidária Fraterna Nós não precisamos De missões Para consertar o mundo Para inventar um foguete Para isso Não Nas coisas pequenas Missão de dar o sorriso Quando abrir a porta Quando chegar alguém De acolher No seu coração De não judiar Das pessoas Porque eu sou infeliz O outro vai ser infeliz Também Quando as vezes Nós escutamos isso Ah eu não tenho Outro também Não vai ter O outro é tão feliz Eu não sou Eu vou implicá-lo Quanto tempo A gente perde Quanta distração Em vez de observarmos Aquele que sorriu Diz Hum eu não sei Sorrir ainda Mas eu vou aprender As vezes a minha missão É aprender a sorrir É respeitar Não é? São coisas Não muito difíceis O evangelho mesmo fala São coisas simples Que nós precisamos fazer Para nos acertarmos Nas nossas encarnações A gente me dá Mais uma olhadinha Aqui em vocês Silvano Campos Bem-vindo A Luciana disse Que já decorou A sequência Das músicas No pendrive Open Rodrigues do Rio Jesus cura as feridas Marlene Primeira vez Estou aprendendo muito Marlene Seja bem-vinda Toda quinta-feira Às 20h30 Nós estamos aqui Depois procure também O canal Liz e Alex Lá tem mais de mil palestras É verdade É mais de mil mesmo Muito obrigada Fabiano A sua vida também Que bom Gente Ver vocês felizes aqui Na simplicidade Podemos fazer muito Não é Ana Cláudia Pois é gente A gente está chegando Ao final aqui Eu fico pesarosa Quando vai acabando Dá vontade de ficar 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 Porque é o momento Que eu aprendo muito Tem aquela Tradicional fala Que os ouvidos mais próximos É o de quem fala Então o ouvido está aqui Mas às vezes O ouvido Escuta Mas tem dois buracos Entra por aqui E sai por aqui Então nós precisamos Segurar isso O que for bom Colocar aqui dentro Deixar sair E eu espero Que nessas palavras Hoje Que foram proferidas Pela minha boca Que a maioria delas Permaneça em mim Para que eu também Possa reconhecer-me Como eu não sou Todo mundo Mas tudo que eu sou Reflete no mundo É isso aí Então eu vou fazer Mais uma canção Só um minutinho Ajeitar aqui Antes de fazer Essa canção Eu queria que o Alex Colocasse Um Fundinho musical E escrever Uma coisinha aqui Para terminar Eu hoje Li um texto Interessante Acho que eu peguei Umas duas frases Aqui E completei O restante Por intuição Da espiritualidade Então vamos lá Preste atenção agora Para tudo aí E escuta Até respirar fundo aqui É muito simples Ei Você Não se demore No lamento Apenas aprenda E siga Com quem te ama Ou quem te odeia Quem te engana Ou quem te aconchega Quem te cala Ou quem faz com que você fale Quem te golpeia Ou quem te enaltece Você não é todo mundo Mas todo mundo depende E reage E reage Com o que você oferece A ele Apenas aprenda E siga E habite Onde as existências Te favoreçam Vai Pedro Peço Peço-te Vai 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 Benedita Vai Arlete Vai Marcelo Vai João Faz o que é Preciso Fazer Você não é todo mundo Você é especial Para Deus Coloca sua água Para o fluidificar Para um minutinho Fecha seus olhos Se puder Para Uns três minutinhos Peça aos amigos espirituais Para fluidificar a água Beba essa água Com fé Um Eu sou a luz Eu sou a paz Somos a luz Somos a paz Somos a paz Somos a paz Somos a luz Somos a paz Somos a paz Universo vibra A luz se faz aqui Eu sou a alegria O mundo está em paz O amor envolve a terra As travas se iluminam A luz vem das estrelas Eu sinto amor agindo O universo vibra A luz a luz A luz aqui se faz Eu sou a alegria O mundo está em paz O amor envolve a terra As travas se faz As travas se iluminam O mundo está em paz 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 E assim O mundo está em paz 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 Fadados ao progresso e à luz. Que tenhamos coragem para essa individuação. Para entendermos que somos únicos, que não somos todo mundo. Que precisamos nos reconhecer e colocar em prática. Todo esse amor que o Senhor depositou. Em cada um de nós. Muito obrigada Senhor, muito obrigada Jesus. Por esses momentos de paz, de esclarecimento e de luz. Muito bem. Vocês perceberam que o sininho é o nosso contra-regra aqui, né? Ai, ai. Que coisa boa gente. Pena, né? Acabou. Chegamos ao fim. Estou lendo aqui vocês. Que bom. Pois é, só está faltando o beijo, né? Então eu vou mandar aquele beijão para vocês. Vocês vão pegar esse beijo, colocar no coração. Ele está cheio de energia, de muita gratidão. E que hoje, qualquer hora que você for ouvir, né? Pense assim, quando chegar a noite, na hora de dormir, conversa com o seu espírito e diz assim, olha, do lado de lá, sem estar preso à matéria, eu quero conversar com você. Você conversando com você. Você diz a você mesmo. Eu quero conversar com você, viu, Elisabete? Eu vou falando para mim. Comece a fazer esse exercício. Você vai descobrir tanta coisa boa. Então lá vai o beijo, meus queridos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Quem veio pela primeira vez, volte se tiver gostado. Curte o canal, procura as músicas, os vídeos musicais. Curte aí, manda para os amigos. Nós estamos precisando de paz. E aqui você vai encontrar nessas canções, muita canção que leva a gente a parar um pouquinho da correria da vida. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus sonhos. Seja forte, corajoso. Quando tiver faltando coragem, passa aqui, passa no canal. Clique em alguma coisa aí. Manda um recadinho para a gente. Manda um recadinho aí. Anima as pessoas que passam por aí. Quantas pessoas passam aí no canal precisando de ajuda? Sempre alguém pede, estou precisando disso, ore por isso, me ajude. Interajam também. Vamos distribuindo aí as coisas boas que nós temos, essas preciosidades. Para fazer valer a nossa existência. Então lá vai. Pega o beijo que ele é seu. Pega aí, hein? Lá vai o beijo. Que lhe encontre o seu coração. Vai com Deus o beijinho. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.